Música 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 Sou preto homem, sou salvador Nasci vestido, tem rei que sou É feliz que se coletizou Essa é carica, eu não sabia Que fez alguma coisa feita minha Eu vou por ser sua besta Sou preto homem, vim me salvar Sou paz, sou feitão Sou provocador, tá na hora da barra Você se despeita, não se te bata na hora de se lançar Saia da ponta, saia da ponta, bota de madeira Vem no chão, não quero ver você pra honrar Sou preto homem, de toda cor Sou a semente Não brilha a dor Como bebê de bagulho, vou trocar Tanto consigo, a brilha da brilha da brilha de coloriozão Vem no chão, sou toda mentira A roda tem que se repressar Sou preto homem, sou do velô Sou do terreiro, sou do velô Ei, estávamos felizes, preto homem, língua de tambor Vestes de humanas criaturas, almas de frisão com arroz Se tu, branco, soubesse que com ricos, brontos, poderiam ser bombados Sou moça de armar a sua bagunça, limpar as suas ideias Com pouca preguiça, com pouca coisa Por que não me lançou de serviço, com leveza e verdade Os homens acabaram em ver no céu com aquilo que demorou um tanto E ainda no tempo livre, o dia nos pere trocaram as nossas experiências E ter cambiado os nossos donos Mas ainda há tempo Perdoou o fogo de Cabral, de Tissó E de todos os que precisam de perdão Vindo a terra muda Dela que eu sou mostrado Sou preto homem, venho me salvar Ah, sou pai, sou frio Sou muito morta, cor Como vacina, lança, dá com a minha cabeça Desce o chão, fora o que a gente liga Não é livre, eu vencido da bestia Canto o cara, já é a onda de acordar Sou preto homem, um clamor, tratou Nasci sem medo, incendio Sai da roda, pé roda, chão de bar Fiz o fio, seu calado, me olha Pro meu povo, caçador do céu, nascer De barrilha, mãe, onde eu quero Sou preto homem, de coração Minha mãe, ela brinca Sou seu irmão, pra envolver minha arte de guerreiro As magias da minha língua de campo Não sou pele, nem pensou, nem cabelo Sou isso, eu tenho atenção Sou preto homem, universal Não tenho como, material Sou preto homem, o clamor da dor Nasci sem medo, incendio Sou preto homem, de coração Minha mãe, ela brinca Sou seu irmão Sou preto homem, sou salvador Ela se vestiu de reis com Sou preto homem, universal Não tenho como, material Ela se vestiu de reis com O tom do negro veio para o ato Rebelo, mãe, nos olhos de Deus, de Deus Que não revive, não bate, não chope, não acha Eu quero me lembrar do março alto que é meu, seu Vem cuidar, meu amor Vem cuidar, você é meu 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 Pela Superbaria e o mundo da chance, eu sou de Pela-Volga. Não é o nosso planeta, eu sou de Pela-Volga. Não é o que eu vou. Eu sou de Pela-Volga, 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 Pela-Volga. Amém. 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 Rosando o teu corpo e beijando com você. Pra mim, tu és a estrela mais bonita. Tres olhos se sentem fascinam. Amém. 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 E vou mergulhar Na felicidade sem fim Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na E estou de volta pro meu ar, o seu Tá vindo na bala bastante, saltar Querido, sorrisos sinceros Querido, meu abraço Para aliviar meu dançar E vou nessa minha vontade E vou conversar contigo Oh, oh Olhando meu corpo e beijando O céu Tá vindo, tu és a estrela mais linda Se os olhos me brindem, tá vindo A paz que eu gosto de mim Tá vindo, tá vindo, você Parece que vai um pedaço A paz que eu gosto de mim E a Deus na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau